Tudo era mais lindo e limpo quando a rima fluía Quando o destino era complexo e a vida corria Quando as folhas tinham frases feitas naquele dia Quando a razão era rimar sem temas da maioria Sempre aprovado no hip hop e reprovado na escola Sempre falhado nas ações e no que estava à minha volta Não conhecia isto em outra imagem Visto por outro prisma, outra miragem Mil trocas e baltrocas, trabalho nas obras Para ter a edição musical que ignoras Ou visitá-la, até gostas, mas tu és próximo Sou militar, tenho tendência militar, mas não posso Eu não entendo esta faca da crise Esta queda monetária, mas não é musical que se lixe Não importa ter moral quando te moralizas És importante, tens sentido, mas não te inibas Cala a boca, larga-me Ah, ah, chata, fogo, vai embora Como é, meu puto, como é, como é, meu martins Não, meu martins, nada, larga-me O hip hop é a base, a cultura é a tua história Se o início acabar, só havia mais morias Menos crise, menos morte, menos sofrimentos Mais dificuldade na vida e nos contratempos São 24 até às 3 da tarde Tenho deitado quando a lua acorda E traz um dia acordado sempre Pensei que dormir era perca de tempo Mas também pode ser a perca do movimento Ontem quando sinto mais longe e o buzz não chega Mas até que ponto estou pronto para viver dilemas Sinto merece abater quando acordo mal E vertigens quando tento ignorá-lo Tenho trabalhado sério, mas nunca profissional Sou música numa bloca, é remédio pós-banal Tenho sido sincero e sério até demais Porque não quer morrer na praia assim cedo como os iguais A única coisa que eu tinha quando comecei o livro era Era a voz do autista São vozes sem nome São as vozes sem nome que existem dentro de nós No fundo, é tão difícil dizer estas coisas Porque é impossível falar de um livro É a mesma busca que os anteriores Primeiro o problema da angústia do homem no tempo E depois Depois uma procura de si Uma procura da natureza do homem